Saí de Minas, meu lugar é Valadares do Quintal do Esperança Meu destino eu não sei E na bagagem roupas velhas e surrada, uma butina esfolada, caminhada eu comecei Fui pra BR no sentido Vila Isa, caminhada distorcida, só água e pão levei Em pouco tempo eu já estava em Caratinga, então veio a tristeza, Valadares eu deixei Na 116, na 116 As margens dela eu cresci vendendo chute, servindo meus freguês Na 116, na 116 Muitas histórias de riqueza da nação, passou por mim por mais de vez E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplomas eu conquistei Mas as lembranças perpetuam na minha mente, rio, doce, terra, quente, Valadares que eu deixei Trabalhei duro no volante da carreta, que pra muita gente é treta Fé no pai eu dominei Felicidade eu tenho em cantar minhas rimas Que me traz felicidade e alegria pra vocês Na 116, na 116 As margens dela eu cresci vendendo chute, pra servir meus freguês Na 116 Na 116 Muitas histórias de riqueza da nação, passou por mim por mais de vez E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplomas eu conquistei Mas as lembranças perpetuam na minha mente, rio, doce, terra, quente, Valadares que eu deixei Trabalhei duro no volante de uma carreta